Paz do Senhor, igreja! Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor já, irmãos, sem perca de tempo. Vamos ler no profeta Oseias. Vamos ler no capítulo 4 de Oseias. Capítulo 4 do profeta Oseias. Aleluias. Capítulo 4, o versículo 4 em diante. Creio que do 4 até o 9. Vamos lá, igreja. Diz assim a palavra. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mão, a tua mãe. Verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles multiplicaram, assim contra mim, pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Verso 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Verso 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele, os seus caminhos. E lhe darei a recompensa das suas obras. E podeis sentar em nome de Jesus Cristo. Igreja, vamos falar um pouquinho aqui sobre, antes de entrar no texto aqui, sobre a nossa luta interna. Porque como nós estamos na sexta-feira da libertação, depressão, nunca mais. E todos nós, seja pastor, seja membro, ou alguém visitante. Cada um no seu nível. Mas você tem aqueles dias que você está mais, você está mais na luta. Aqueles dias que você não está 100%. Porém, quem tem Jesus, quem tem Deus, você consegue superar. Você consegue superar. Tem dia que você já amanhece querendo cantar. Antes de escovar, você levanta da cama e já é cantando. Mas tem dia, parece que o Espírito nosso, o Espírito da gente, com o Espírito de Deus, teve um encontro. Quem é crente entende isso. Talvez você nem lembre o que você sonhou. Mas parece que os dois encontraram e trouxeram uma tristeza que não foi revelada para você. Eles dois conversaram, mas você não soube. No sentido da carne. Porque essa dimensão, o homem é tricorpo, alma e espírito. Irmãs, eu sei que eu estou falando com alguém que entenda essa linguagem. Tem dia que você amanhece angustiado. Parece que durante a noite houve uma comunicação do teu alma, do teu espírito com Deus. Deus está avisando alguma coisa. A impressão é como se tivesse morrido alguém da família. Meu Deus, por que eu estou triste? O salmista chegou a dizer, por que te abate a minha alma? Por que você está triste? Por que você está abatida? Confia em Deus. Exatamente nessa hora, você dobra o joelho no cantinho ali. Aleluia. Você dobra o joelho na beira da tua cama antes de levantar, ou sei lá. E aí, de repente, o céu abre. Aleluia. Aquela angústia da alma vai desaparecendo. Tem momento que você pergunta a você. Meu Deus, por que minha alma está triste? Por que essa angústia? Mas como você tem comunhão com Deus, você já sabe o caminho a seguir. Você já sabe o que fazer. Olha o conselho aí para os irmãos visitantes, que ainda precisa tomar uma decisão com Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Vem para a igreja. Vem para o culto. Lê Bíblia. Canta hinos. Começa a ouvir a palavra, a ouvir louvor. E o espírito imundo bate em retirada. Irmãos, eu queria ter palavra para me explicar essa visão que Deus tem me dado. Parece que tem uma coisa escondida dentro da gente. Não é parece, não. É verdade. A comunicação para outra dimensão, que às vezes você nem sabe. Escute isso aqui. Não tem aquele dia que alguém vê você com o rosto meio abatido? E alguém pergunta assim. Ô César, o que você tem? Você está triste. O esposo pergunta para a esposa. O pai pergunta para o filho, para a filha. E assim vai. O que você tem? Você está triste. Sabe o que você responde? Nada. Porque você não sabe explicar. Mas tem alguém que vai discernir para você. Tem alguém que vai discernir para nós. Depressão? Nunca mais. Nunca mais. O Senhor está aqui para nos dar esta bênção. Irmãos, eu não vou demorar. Mas o texto que eu li aqui hoje, pastores e igreja, irmãos que estão nos ouvindo. É uma admiração que eu tenho pelo amor de Deus. Esse amor é incomparável. Eu tenho lido ultimamente o livro do profeta Oséias, que é o primeiro profeta do grupo dos doze menores. E eu estou admirado demais. Como Deus insiste para salvar o miserável pecador. O homem rebelde que não quer nada com Deus. E Deus está ali insistindo, insistindo. O homem virando as costas. O ímpio, o pecador, o rebelde, o idólatra. Não quer saber de Deus e Deus está insistindo. Profeta Oséias, vocês sabem. Deus, parece que tudo que Deus falava o povo não ouvia. Deus quer falar de outra forma. Usando aquele homem para casar com uma mulher de prostituição. Não, porque tem empregador aí, obreiros reclamando. Porque é uma convenção, a gente deve falar isso. Obreiros, obreiros reclamando de qualquer coisa. Porque a casa que eu moro é ruim. Porque não sei o quê. E fica reclamando de coisa boba. O nosso papel, geralmente hoje, como obreiros e mensageiros, é somente falar. Ser fiel a Deus e falar. Ser fiel ao Senhor, guardar a palavra e falar. Aleluia. O profeta Oséias, não. Deus usa ele como mensageiro, não só na voz. Só na voz. Falar é fácil. Mas ele é usado, pastor César, não só na voz. Ele é usado com a ações. Qual é o homem que ficaria alegre de ser ordenado você casar com uma prostituta? Que não te respeita. Que de repente, depois do casamento, ela te larga de novo. Depois ele tem que ir atrás dela. Ainda compra, resgata ela. Para poder ela voltar para a casa dele de novo. Qual de vocês faria isso? Pois é. É o que Jesus fez contigo e comigo. É o que o Senhor faz conosco. Ah, não estou entendendo. Você não está entendendo. Não. Jesus veio ao mundo para salvar o miserável pecador. Antes de você e eu conhecer a palavra, ele já nos amou primeiro. Aleluia. Do capítulo 1º de Oséias até o capítulo 14, que são 14 capítulos. A gente fica admirado. E Oséias, esse livro que nós estamos lendo aqui, é um livro bem misterioso. Eu não sei se é a da minha cabeça, mas como eu estou lendo o livro de Oséias, pastor Marinho, que estuda. Parece que você não descobre onde ele começa uma profecia e termina uma e começa a outra. Parece um vendaval assim, parece que é um mar com a onda vai e vem, baixa e sobe. É uma coisa tremenda, terrível. Tudo isso para demonstrar o amor de Deus por você e por mim. Quando chega no capítulo 4, desde o verso 1º, ele diz, usando o profeta, dizendo que tem uma contenda com o povo. Irmãos, Deus falar para a gente que tem uma contenda com a gente, é para, como diz o ditado, é para colocar a barba de molho. É para botar a barba de molho. Porque chega uma hora que Deus, ele tira a mão, meus irmãos. Vocês estão entendendo a palavra? Chega uma hora que Deus vai insistindo, 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 insistindo. Lá no verso 17, eu não posso demorar aqui, mas no verso 17, falando com Efraim, que é uma tribo representante do reino do norte. Ele diz assim, Efraim entregou aos ídolos, deixa-o. E na linguagem de hoje, parece que vai dizer assim, não tem mais o que fazer. O próprio Deus usando o profeta. Eles se entregaram ao ídolo, não tem mais o que fazer. Não, quando o homem diz isso para você, você fica tranquilo. Deus é Deus que salva. Mas quando o próprio Deus diz, deixa ele para lá, isso aí não tem mais o que fazer. Você não se preocupa não, meu irmão? Você não se preocupa não, meu irmão, com a tua salvação? Será que alguém aqui é melhor? Superior? Que vai empurrando com a barriga, e vai levando aí de todo jeito. É crente aqui na frente de todo mundo, lá fora não é. Cuidado, porque Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar. Aleluias. Olha aqui o verso 4 que nós lemos. Eu queria um pouquinho de água aqui, irmãos. Olha o verso 4. Isso aqui é tremendo. Todavia, ninguém contende, nem qualquer repreenda. Porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Você quer ver como fala na linguagem de hoje? O Senhor Deus diz, não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Está vendo? Vou repetir. Na Bíblia Revista e Corrigida diz assim, vocês ouviram aí. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda. Porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Traduzindo para a nossa linguagem, linguagem de hoje. Diz assim, ó. O Senhor Deus diz, não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. O que é que isso quer dizer? É uma cobrança, era uma cobrança na época para os sacerdotes. Que foram levantados sem ordem do Senhor. No meio das dez tribos ali de Israel. E aí o Senhor está dizendo, o povo está errado, mas a culpa é dos sacerdotes. A culpa é dos líderes religiosos. Isso dói. E isso serve de alerta para nós que somos pregadores. Nós que estamos aqui para falar a palavra, nós precisamos falar a verdade. Porque senão Deus vai cobrar de nós. Todo mundo conhece a mensagem do Atalaia. Do profeta Ezequiel. Ai daquele que negar a verdade. Mensagem incompleta. Pecado é pecado. Essa roupa curta, sua, é pecado. É pecado. Esse adultério é pecado. Essa idolatria é pecado. Essa mentira é pecado. Essa língua venenosa de mexerico é pecado. Aleluia. Se o sacerdote não falar, o Senhor disse a minha contenda não é com o povo, é com os sacerdotes. Mas lá na frente, que eu não vou ler, mas a Bíblia vai dizer que o povo se torna culpado quando segue um líder corrupto. Você acha que o povo vai ficar também assim, de boa? Quer dizer que o sacerdote sozinho que vai ser culpado? Você também, que acompanha um líder corrupto, você se torna corruptor. Você também tem culpa. Quer ver? Vai vendo aqui para você ver, meus irmãos. Vai vendo que coisa tremenda. Isso aqui eu achei tremendo demais. Olha, o verso 5. O verso 5. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. É claro que essa linguagem aqui está falando, a mãe, falando da esposa de Oseias, Gomer, o nome dela. Mas também referindo à nação, Israel. E para nós significa, vamos dizer, o grupo de vocês, a igreja de vocês. Igreja entre aspas. Porque a igreja de Cristo nunca será destruída. Mas vamos dizer, o seu grupo, o seu ministério vai ser destruído. Profeta mentiroso vai cair por terra. Pregadores falsos vão cair por terra. Pessoas que não têm coragem de ensinar a verdade ao povo, cairão por terra. Não prevalecerão. Aleluias. Aleluias. Olha aqui, o verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então não é só o sacerdote, o povo. Quando você tem conhecimento, você não come qualquer coisa, não. Não é qualquer mensagem que você vai engolindo de qualquer forma, não. Vocês estão entendendo isso aqui? Porque nós estamos aqui porque nós queremos ser salvos. Nossa esperança é o céu. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. É a nossa esperança. Mas o que você está ouvindo por aí? Outro dia eu fiquei assim, meio, querendo mandar uma mensagem para uma senhora. que manda uma mensagem bíblica. E no meio da mensagem é um Cristo crucificado, é anjo, é não sei o que mais. E a mulher é crente. Eu peguei e comecei a escrever depois. Sabe uma coisa? Não adianta. Se você querer ensinar pessoas que não têm temor de Deus, é arrumar confusão. A Bíblia diz que ensinar, falar com o ímpio, você pega a mancha dele para você. Mas eu deixo o convite para vocês aqui, um alerta. Você que recebe mensagem que alguém manda, mensagens bíblicas. O diabo faz isso. Usa alguém para mandar a mensagem da Bíblia. E por trás da mensagem, a idolatria. É uma imagem, é um fogo queimando lá atrás. É um Cristo crucificado. É o rosto de um Jesus bonito ali. É um anjo. É uma Nossa Senhora. Desculpa a expressão. Mas a Bíblia diz, para não fazer, nem adorar, nem venerar. Imagem de nada. Porque nós adoramos em espírito e em verdade. Adoramos em espírito e em verdade. E o que me chama a atenção ainda aqui, irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Que é impressionante. Quando eu vou saltando aqui para o verso 7. Aí a Bíblia vai dizer, como eles se multiplicaram assim contra mim e pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Em vez de ser honra, vão ser envergonhados, decepcionados. Se você ler lá na Bíblia, linguagem de hoje, o verso 8. Aqui diz assim, aqui diz assim. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Sabe o que quer dizer isso aqui? Vou explicar para vocês. Eu sei que a maioria sabe. Mas prestem atenção, irmão. Que coisa tremenda. Lá no livro de Levítico, capítulo 6 e o capítulo 7. Lá tem um texto que vai dizer sobre a expiação da culpa e a expiação sobre o pecado. Aquele animal que era sacrificado ali. Parte dele pertencia ao sacerdote. Sacerdote que fizesse a expiação, tinha direito de comer daquela carne. Entendeu? Só que naquele tempo de Moisés e Arão, eles tinham um pouco de sinceridade. Mas agora, no reino do norte, esses sacerdotes aqui, que são falsos. Que eles não têm temor de Deus. Estão trocando Deus por Baal. Sabe o que significa isso? Tanto mais o povo pecasse, era bom para eles. Quanto mais o povo pecasse, mais sacrifício teria. E tendo mais sacrifício, o churrasco deles não faltava nunca. A churrasqueira deles era cheia todo o tempo. Você quer ver o que diz na linguagem de hoje? Vamos ver o que diz aqui na Bíblia, linguagem de hoje, o verso 8. Ó, eles ganham a vida à custa dos pecados do povo. Por causa disso, querem que o povo peque. Sabe um líder que não está nem aí com o pecado? Traduz para hoje. Um pastor, um obreiro, um líder do povo, que não fala contra o pecado, porque aquela família é uma família de um dismo gordo. É uma família que traz muito dinheiro para a igreja. Nossa, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Sabe aqueles que dão muito presente, muitas coisas. A igreja sustenta tudo o que precisa, ele sustenta tudo. E aí o líder não fala contra o pecado dele nunca. Tanto mais ele peca, mais o dismo vai aumentando. Tanto mais aquele povo pecava, mais trazia o sacrifício para os sacerdotes. E aí o sacrifício da culpa e do pecado. Eles ficavam com a parte da carne daquele animal. Opa, a despensa estava barrotada. E aí eles desejavam ver o povo pecar. Porque alguém pecou, a carne do cordeiro e do carneiro vinha. Viria. O novilho. É. Dá para você entender isso? Dá para os irmãos perceberem isso? Será que essa palavra é ultrapassada? Ou ela tem valor para nós hoje? Então é a palavra para a igreja. É a palavra para os obreiros. É a palavra para os 32 anos da igreja. Continuar falando a palavra. Trabalhando a nós. Aleluia. Deus vivo. Aleluia. Existem coisas, irmãos, que a gente fica triste de ver. Que a gente vê até pessoas em nosso meio chegando para a gente assim, ó. Não, pastor, graças a Deus. Os pastores nunca falaram isso comigo. Deus tem levantado homens aqui que falam a verdade. Mas pessoas, membros da igreja que tem aquele amor. Amor, desculpa eu dizer, mas um amor maligno. Porque parece que o amor deles é maior do que o amor de Jesus. Mas não existe um amor maior do que o amor de Jesus. Porque quem ama, castiga. Quem ama, corrige. Quem ama, ele não deixa assim não. Aleluia. E a pessoa chega, ó pastor, não põe fulano de disciplina não. Senão ela vai ficar muito triste. E você está sabendo que a pessoa está na fornicação. Está no pecado. Está escandalizando a igreja. E por causa dessas pessoas, muito sincero, ficam abatidos. Não, pastor. Mas ela ajuda tanto aqui, ó. E começa a mostrar. Irmãos. A maior ajuda. É a ajuda do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor, ele ama o pecador. Eu sei disso. Mas ele, o Senhor, não agrada do pecado. Aleluia. Opa. Um sacerdote desse aí, tanto mais o povo pecava, mas ele tinha carne na churrasqueira dele. É a minha linguagem aqui, mas vocês entenderam a palavra? Viviam a custa do pecado do povo. Pelo amor de Deus. Quer ver o verso? Vamos ler o verso 17 que eu falei para vocês. Se eu não estou esquecido, é o verso 17. Aleluia. Vamos ler aqui mesmo na revista e corrigida o verso 17. Vai dizer assim, meu irmão. Me ajuda aí, meus amados. O que é que diz aí? Me ajuda. Efraim está entregue. Como é que é? Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Vocês entenderam isso? Tem uma linguagem de hoje aí para nós ler aí? Uma tradução linguagem de hoje. Como é que fala isso? Como é que fala aí? Me ajuda aí, irmãos. Na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Acho que vai dizer assim. Quer ver? Vou ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, olha. O meu povo se entrega à adoração de ídolos. E não se pode fazer nada quanto a isso. Gente, está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Ou esse Deus mudou. Ou é o mesmo Deus nosso? Está escrito na palavra. Que chega uma hora que o Senhor diz assim. Deixa. 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 Você acha que é pouco o que Deus fez através desse profeta aqui? Usando. Porque você e eu estamos aqui de boa. Chegam aqui, deixam a mensagem. Não percam uma unha. É. Não percam uma unha. Não estou sendo jogado no calabouço. Não estou andando nu pelas ruas. Não estou quebrando a parede para tirar as minhas mobílias pelo buraco da parede para transmitir mensagem. A lenha que eu vou fazer. A lenha que eu vou fazer, cozinhar a comida, não é esterco de vaca. Não é. Hã? Quem conhece a Bíblia, conhece o que eu estou dizendo aqui. Eu não preciso casar com a prostituta. O meu filho não chama de Jeziel. Não, meu povo. Hã? Dá para você entender isso, meu amado irmão? Não é comprar. Eu não precisei ir atrás de uma mulher que me traiu. E eu fui lá comprar ela. Resgatar ela para trazer para casa de novo. E ela sem querer. E eu comprando ela. Como Oseias. Aleluia. E ela dizendo, não. Lá com meus amantes era melhor. Eles me dão vinho. Me dão comida. Me dão dinheiro. Me dão muitas coisas. Joias. E ele comprando ela, trazendo ela para cá. Entenda isso. Entenda essa palavra hoje, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos, como diz lá em Provérbio, capítulo 20, verso 19. Tem uma linguagem que fala aqui, aquele que anda tagarelando. Falando. Mexericando. E a Bíblia diz, foge dele. Tem gente que sabe tudo. E vai mandando notícia para um, para outro. E conversa com um. Para com esse converseiro. Para com essa fofoca. Vamos falar de Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Lá no Velho Testamento. Lá em Levítico. Diz que a expiação da culpa. A carne do animal seria para o sacerdote que sacrificasse. Então, escuta. Já pensou passar três, quatro meses sem ninguém pecar? O sacerdote comia o quê? Ficava sem carne. Comia feijão com arroz o tempo todo. Sem carne. Eu acho que eles, esses sacerdotes aí, eu acho que eles até oravam para Baal. Ô Baal, faz esse povo pecar que é que caso está faltando a carne. Honras e glórias para o nosso Senhor. E esta é a palavra que o Senhor me deu aqui nesta tarde. Esta é a palavra que o Senhor nos deu. Não é só para mim, é para todos nós. Quer ver outro versículo? Nós vamos encerrar. Parece que é o verso 9. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o verso 9. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Por isso, o povo. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos. E lhe darei a recompensa das suas obras. Eu acho que eu tenho na linguagem de hoje aqui. Na linguagem de hoje aqui, eu acho que eu tenho. Vamos ver se eu tenho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Na linguagem de hoje, acho que eu tenho aqui. Eu não vou achar aqui. Mas na linguagem de hoje, vai dar o entendimento do seguinte. Como é o povo é o sacerdote. Presta atenção. Isso aqui, para ser correto diante do Senhor, tem que ser o contrário. Como é o sacerdote, tem que ser o povo. Todos nós conhecemos essa frase. A igreja é a cara do pastor. Quem já ouviu essa palavra? Talvez não com cara, mas você já ouviu falar. A igreja é igual o pastor. A igreja segue o pastor. Você vê um crente por aí, sem nunca saber de onde ele é. Você tem uma noção. Esse irmão é crente, essa mulher é crente. Deve ser da igreja tal. Vocês estão entendendo ou não? Você encontra uma pessoa bem vestida, uma senhora bem vestida, cristã. Você nunca viu ela. Ela, você percebe que ela é crente. Que ela é serva do Senhor. Você diz, essa aqui deve ser daquela igreja lá. Porque lá o pastor ensina a verdade. O povo lá veste assim. Estão entendendo? Mas aqui está falando o contrário. Aqui está falando o contrário. É o sacerdote aqui que é igual ao povo. Entendeu? Ou seja, o sacerdote é mandado pelo povo. O sacerdote prega o que o povo gosta. O sacerdote prega o que agrada o povo. O sacerdote não quer maltratar o povo. Do jeitinho que o povo quer. Ele age. O povo toca e ele dança. O povo toca e ele dança. É porque se falar contrário. Ele não vai ter o churrasquinho lá na churrasqueira dele. Mas aqui nesse altar, meu amado. Minha irmã, meu irmão. Aqui nesse altar. A palavra é pregada. Foi pregada. É pregada. E será pregada a verdade. Aleluias. E eu creio que, pelo que nós conhecemos, nosso pastor aqui, a direção da igreja. Se alguém quiser agir o contrário, não serve para ficar em nosso meio. 32 anos da igreja. Vamos continuar até a volta do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Palmas para Jesus. Aleluias.